Está começando o Antenados Notícias, no programa de hoje nós debatemos sobre tudo que aconteceu na semana, que foi noticiário, e debatemos aqui pra você ter uma opinião de homens de Deus, pra poder debater durante a semana. Muitas pessoas são pautadas pelas redes sociais e pela televisão, agora também nós vamos dar opinião de pessoas que têm embasamento bíblico sobre política, sobre futebol, sobre as notícias que aconteceram durante a semana. Então se você quer entender um pouco mais, assistam o Antenados de hoje. Pra debater sobre as notícias da semana, recebo ele que é bispo primais da Igreja Apostólica Emmanuel, aqui no Rio de Janeiro, também é teólogo e historiador, bispo Alexandre Pereira, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, é muito bom estar aqui novamente, e vamos aí às notícias, esperamos poder fazer aí uma colaboração especial. Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro, pastor Daniel França, pastor, bem-vindo ao Antenados. Mais uma vez, obrigado, André, e estamos aí, acho que tem bastante coisa interessante aí pra gente estar debatendo. Também recebo ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, ele é escritor e conferencista, bispo Hermes Fernandes, bispo, bem-vindo. Muito obrigado, André, que bom estar mais uma vez aqui, rever meus amigos e poder dar aí a nossa contribuição num debate que promete. Obrigado, também recebo por último ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento em Teologia Geral, também pesquisador nas Ciências Humanas, pastor Ailton Bezerra, pastor, bem-vindo ao Antenados. E aí, Sander, estamos aí, mais um Antenados Geral, que Deus te abençoe, querido telespectador, continue mandando suas perguntas, seus e-mails, estamos sempre prontos pra te atender. E obrigado por poder estar aqui com esse grupo de abençoados e abençoadores. Há muito tempo já não Antenados Notícias, sempre o primeiro e o segundo bloco, eu tenho usado pra falar um pouco de política, porque não tem como a gente sair um pouco disso. Como é que eu vou falar dos assuntos da semana sem falar de política? Então, eu vou começar também. Há dois meses a gente tem pautado isso e eu continuo pautando também. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ele pediu a prisão da alta cúpula do poder brasileiro. Estou falando do presidente do Senado, de um ex-presidente da República, algo que nunca aconteceu na história, de um ex-ministro e um senador, que foi o Romero Juca, do ex, na verdade, presidente da Câmara, licenciado ainda, porque ainda não foi julgado. Então, ele está pedindo do presidente da Câmara, dos deputados do Senado Federal, um ex-presidente e um ex-ministro e um grande senador da República, do poder brasileiro. Embora, claro, ele possa ter embasamento, vocês acham que às vezes a rigorosidade... Entendam pra onde eu vou levar esse debate. Às vezes a rigorosidade excessiva não casaria ainda mais perdas pro país. Vocês acham que às vezes o pedido de prisão, a decisão de um juiz, tem que não apenas levar em conta a lei, a letra, mas as consequências que isso pode trazer? Porque no Brasil a gente viu, né? A gente afasta um presidente da Câmara, entra um outro que... Não sei qual a opinião de vocês, mas quando eu vejo até a imagem na televisão, me parece que ele está assim. O que eu estou fazendo aqui? Um pouco perdido. Até nas suas ações, que chegou e meio que anulou toda aquela... Uma sessão do impeachment, depois voltou atrás. Você vê que uma instabilidade até emocional. Como é que vocês entendem esse momento que o Brasil vive? Muitas pessoas estão falando que a gente vive um governo judicializado, ou seja, quem está mandando no país não são senadores, não são deputados e nem muito menos executivo. É o poder judiciário. São as leis, os juízes e o STF. Esse é o entendimento de vocês, talvez em detrimento de todos os erros que os outros poderes fizeram. Acaba, de fato, jogando esse fardo para cima do judiciário. As decisões para prender, para se cumprir a lei, tem que levar em consideração também qual é a consequência que isso pode ter. Eu vou tirar esse cara e vai entrar um outro que não sabe nada. Então, é melhor manter esse cara. Como é que vocês entendem esse momento? Para mim, talvez, o mais sensível que o Brasil vive hoje. Porque a gente não está falando mais de um impeachment de presidente. A gente está falando da prisão da grande cúpula do poder do Brasil. Eu acredito, é mais ou menos como quando você fura o pneu, que você tem que colocar o estepe. Aí você olha para o estepe e está carequinha. Caramba! Quer dizer, o que eu vou fazer? Não tem para onde correr. Eu vou ter que colocar aquele estepe mesmo. Só que dali, eu tenho que ir direto no borracheiro e consertar o pneu. Eu não posso ficar rodando com estepe. Então, eu acho que o que está acontecendo no país é muito importante. Pela primeira vez na história... O negócio é que, às vezes, o borracheiro bota um pneu velho também. Ou então, meia-vida. É melhor comprar, trocar logo os pneus, alinhar, fazer tudo o que tem que fazer. Mas, a gente, o povo brasileiro está cansado de pizza. E aqui sempre acabou em pizza. Sempre. Talvez até por esse motivo que eu estou falando. Exato. Vai tirar, vai ter um pior. Mas, meu querido, uma hora tem que ser feita a lei, talvez. Exato. Independente das consequências. E se cutucar, sabe? Se procurar direitinho, meu irmão, daqui a pouco a saída vai ser transformar o Congresso num grande presídio. É só cercar e quem está ali já está dentro. Porque a maioria, infelizmente, a maioria está envolvida de alguma maneira ou de outra. Nesse sistema político atual, é quase impossível você estar ali dentro e não se envolver. É quase impossível. Há exceções? Há. Mas são raríssimas e a gente não pode fingir que isso é normal. Não é normal. Se o Brasil não for passada limpo agora, se o Brasil perder a oportunidade que ele está tendo agora de ser passada limpo, eu não sei quando nós teremos outra oportunidade. Agora, o que me deixa um pouco receoso é porque eu sei que uma coisa é a ribalta, a outra coisa são os bastidores. Então, a gente nunca sabe... É igual jogar xadrez, cara. Você não sabe quais os próximos movimentos. Então, há quem diga, por exemplo, que esse pedido de prisão, na verdade, é preparando o cenário para pedir a prisão de Lula. E não haver lá na frente uma reação popular muito grande. Para ninguém dizer, isso é perseguição. Se fosse perseguição, nós não teríamos mandado prender o Sarney, não teríamos mandado prender fulano, ciclano e beltrano. Então, a gente nunca sabe onde é que isso vai acabar. Eu torço para que acabe bem. E eu, sinceramente, acredito que o Brasil hoje, na atual conjectura, só tem uma saída. Eleições gerais já. Não é só mudar o presidente, tem que mudar o Congresso inteiro. Se nós não fizermos uma limpeza geral... Porque o que acontece é que o povo vai para as ruas, o povo grita contra a corrupção. Aí, nas próximas eleições, a gente coloca lá exatamente as mesmas personagens. A gente não muda nada. Então, nós precisamos mudar. Gustavo Karnal diz uma coisa muito importante. Não existe governo corrupto se não houver um povo corrupto. O que nós estamos vendo é o que nós ouvimos... A crise moral brasileira, não política. Não existe isso. Não tem como. É, porque, olha só, o bispo acabou de dizer isso aqui. Não é deles, é nossa. Vai vir uma nova eleição e as mesmas pessoas vão estar lá. Veja o que aconteceu com o Collor. Ele sofreu o processo do impeachment e ele estava lá fazendo a sua parte, fez aquele discurso inteiro e encontraram milhões na casa dele. Tudo bem que ele é rico, todo mundo dizia, mas ele tem muito dinheiro. Mas existe uma questão na lei, que eu digo isso porque sei do que eu estou dizendo, que é o crime de lesa pátria. Você não pode guardar dinheiro em casa. Existe um detalhe. Você tem uma certa quantidade de dinheiro que você pode guardar em casa. Você não pode guardar milhões e milhões em casa. Chama-se crime de lesa pátria. Você não pode fazer isso. E ele, se aquele dinheiro ainda fosse dele, ele ainda estava errado. E existe aquela questão de que, quando você fala, será que o juiz está colocando, e o bispo falou assim, é a questão do estepe. Se nós formos levar para essa questão, vamos colocar quem lá? O estepe está ruimzinho, coisa e tal, vamos ter que parar no borracheiro? Ou então trocar tudo, a gente vai ter que comprar o carro novo. Porque o que está acontecendo, o que eu vejo... A gente vai ter que andar de bicicleta. O que eu vejo é que as pessoas estão... Quem está na rua, o povão, está olhando e está dizendo assim, agora eu estou vendo que, pelo menos, não é só no Brasil aquela realidade, que só quem vai preso é o preto, o pobre e o ignorante. Nós estamos vendo, pelo menos, eles que estão lá, começando a correr o risco de ser preso. O problema é que quem não será preso... E aí, alguém disse, certa vez, numa roda de conversa de amigos, no fórum, onde a gente trabalha também, ele disse o seguinte, pô, acho que só aquela senhorinha do cafezinho que não vai ser presa lá. Mas, recentemente, apareceu eles usando uma senhorinha do cafezinho lá no Senado como laranja. Quer dizer, de verdade, se a gente quiser alguma coisa, nós não temos esse dispositivo constitucional para parar tudo, para tirar todo mundo e fazer novas eleições. As pessoas começaram a colocar nas redes sociais, dizendo, não vote em ninguém, que isso não é verdade. Não existe esse dispositivo. Se você não votar, todo mundo anular o voto, vai continuar a mesma coisa. Sabe o que eu penso? Mas eu espero que o judiciário, o judiciário, de verdade, está... Ele é quem governa hoje, o Brasil de setembro. Hoje ele governa, mas está num bom momento. Não é ruim, só, André, que o judiciário faça o que tem que ser feito e tente moralizar um pouco o nosso país, que já falou os colegas que antecederam, dá uma pouca vergonha. Só que eu quero pontuar um outro aspecto, o seguinte, a comunidade cristã não é alienada e nem alienante. E nós, de fato, nos alienamos. Quando eu digo nós, não estou falando de todos, mas uma grande gama. A gente fala de política, mas a gente, de fato, em sua grande maioria, não se envolve com ela. Até porque diz que ela está suja. E, de fato, está suja. Mas o que nós estamos, de fato, fazendo para modificar o status quo em que o Brasil se encontra? A começar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, enfim. Na verdade, o cara chega para mim e fala assim, essa é a experiência minha pessoal. E aí, pastor, está fechado com quem? Eu estou fechado com ninguém. O que é fechar? Fechar o quê? O pastor ir lá abraçar um vereador, ou seja lá o que for, e aí depois o cara vai lá e bota o nome dele lá no negócio lá e ele fica recebendo grana sem nem pisar lá? Isso que é fechamento? Estou fora, irmão. Ou seja, na verdade, a moralização, na verdade, André, é que nós não podemos ficar alienados. Nossos adolescentes, nossos jovens têm que ser incentivados a crescer, estudar, ir para frente, e avançar, e assumir essas cadeiras, tomar essas posições. Nós temos que, nas nossas igrejas, preparar essa turma com consciência libertária, não com consciência oprimida, uma coisa reprimida. Um jovem vai fazer uma entrevista de emprego, ele vai com cara de bocó, ele vai totalmente para baixo. Ou seja, a gente tem que ser os motivadores e nós temos que se envolver com esse processo. Eu não tenho nada no sentido de envolvimento político com ninguém. De fato, eu nem gosto, mas eu acho que fica até contraditório. Por quê? O bispo apontou algo muito interessante, o bispo Hermes também, o parceiro Daniel também vai apontar, nós vamos apontar. Mas eu acho que nós precisamos, enquanto comunidade cristã, deixar de nos alienar. Porque, olha só, eu não sei como é a realidade dos senhores, mas eu vejo o vereador, a exemplo que vai ser agora o vereador e prefeito, correto? As eleições agora? Os caras não têm capacidade nenhuma. Não tem capacidade, o cara não tem uma formação. Os camaradas não sabem falar. E eles estão se elegendo e dominando os locais onde nós estamos pastoreando. A gente vai em locais horríveis e que não mudam e que não vão mudar. Porque tem um monte de cidadão que vai para lá só para cumprir o lobby, ou então sendo bucha dos maiores. Tem um monte. Um pastor me procurou recentemente, numa denominação, ele falou assim, poxa, eu vim aqui te procurar e tal, falaram de você, pô, legal, e aí que outra proposta? Quero ser vereador e tal. E Deus falou que eu vou ganhar. Então, olha para a cara do cara, ele não tem condições, André. Ele não tem condições de ser nada. Eu não sei nem como ele é pastor, estou dando exemplo. Então, eu não estou menosprezando a pessoa, mas ele não tem condições. Então, ele vai ser manipulado para cumprir a legenda de alguém. Então, acho que o debate vai muito além. Nós precisamos, de fato, não nos alienar desse processo e começar a ter mais debate sobre isso, nos envolvermos contra isso e nos levantarmos. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto, mas a gente ainda toca sobre isso. Porque a gente também, o pastor Aito, colocou muito em mudar sistema. Mas como é que eu mudo um sistema que aí eu volto a me reportar o que o bispo Alexandre falou, André, não é o sistema político do Brasil que está em crise. É o sistema moral brasileiro das pessoas, né? Porque a questão é, não é se eu voto num carabonho. Por que eu voto nele? Eu voto porque ele me ajudou aqui ou me ajudou ali. Que tipo de pensamento, que tipo de ideologia a gente tem que ter sobre o que é política? E eu volto isso porque aqui nós temos pastores que eu acho que são inteligentes, são formadores de opiniões e que fazem isso. Quer ver? Até um vídeo que eu já vi algumas vezes nas redes sociais, e eu tenho que dar o parabéns publicamente, ao pastor Ailton, que se não me engano foi a igreja dele lá em Santa Cruz da Serra, recebeu a estrutura do hospital. Tinha um hospital que não tinha capacidade, eu estava em reforma, não sei qual a história. Ele abriu a igreja, pegaram todos os equipamentos do hospital, botaram na igreja. Durante dois anos, o hospital público da cidade dele funcionou dentro da igreja dele. Onde tem vereador, onde tem prefeito, por que não abre a casa, não constrói, não faz nada? Não, ele abriu a igreja. Então, eu acho que isso, eu acho bonito esse tipo de coisa. Isso é fazer política de alguma maneira. Olha, a gente tem que fazer isso e começar a criar a cabeça da comunidade das pessoas que convivem. Olha, vamos tentar melhorar, mas eu vou para o rápido intervalo e na volta. Como é que se muda um sistema, uma crise moral de uma nação? Porque não adianta a gente querer ficar culpando o político, quando aqui também a gente dá um dinheirinho para não pegar multa, porque a gente não pagou IPVA. É a mesma coisa, só muda o tamanho do negócio. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Um antenado, volta aí já já. Estamos de volta no antenado dos notícias. Estamos falando sobre as notícias da semana, ainda falando sobre política. Eu quero ouvir também o pastor Daniel aqui, que a gente falou um pouco sobre... Talvez a parte... A gente está chegando num momento, a gente pensava que era na época de impeachment. Para mim, agora está mais sensível ainda, porque o impeachment é a realidade. Mas agora a gente está falando de prisão do presidente, enfim, do Congresso Nacional, o presidente do Senado, da Câmara, que está afastado, mas continua ainda sendo presidente afastado, de um ex-presidente, talvez, como estava falando ele, para embasamento, onde vai ter base para prender o ex-presidente da República Cidade Lima, que é o Lula. A gente está chegando num momento em onde que... Olha só, respondendo essa pergunta, tem que ir preso. Acho que roubou... Em detrimento de se o senhor for pior, tem que ir preso. Não, eu acho que vai chegar, a coisa vai muito mais além, como você falou, e ela vem lá de trás também. Só fazendo um linkzinho rápido. Vocês lembram quando o Macaco Tião ganhou as eleições? Vocês lembram? Então, a coisa não é de agora. Nós nascemos numa família e nós aprendemos política na família. A gente negocia coisa com pai e mãe, a gente negocia coisas na escola, a gente negocia relacionamentos de namoro, é negócio. Você está politizando aquilo ali. Tudo é política. Só que quando chega numa certa idade, ou quando a gente se torna, vamos dizer assim, igreja, a gente não se envolve em política. A grande verdade é que a igreja se calou diante de um monte de coisas que estavam acontecendo. Nós fizemos movimento de marcha para Jesus, que não estou aqui criticando, mas eu acho que, independente disso, a gente tem que fazer movimento de marcha de cidadão, cidadão honesto, cidadão que tem princípios, que tem valores, e esses valores têm que ser empregados. Vai entrar num assunto de bancada, mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente acabou não se envolvendo mais na política, deixamos a política para os políticos. E os caras deitaram e rolaram. Agora, tem como mexer nisso? Tem, eu acho que a gente está mexendo. Eu acho que o Moro está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que está fazendo o trabalho dele de levantar as questões, de fazer as acusações, e eu acho que a gente vai chegar num nível aonde vai começar a ter mais gente presa. Já tem vários presos. Muita gente presa. Não sei se foi na década de 90 que começou todo um movimento desse na Itália, foi na década de 90, eu ficava horrorizado, rapaz. Eu era mais novo um pouco, falei, caramba, como é que pode ter tanto ladrão no meio da política, né? É uma máfia. E, cara, hoje, quando eu olho para cá, para o Brasil, eu falei, caramba, como é que pode? Agora, pode. Vai mudar isso? Vai mudar. Como? Talvez só na próxima geração, como o bispo falou. Mas é um processo. A gente tem que começar esse processo. E como as pessoas brincam na internet, o Cunha, alguém já chamou ele de meu malvado preferido, era necessário ter um malvado desse aí? Era. Agora, aquele que tem que ser preso? Tem que ser preso. A gente vê lá na Bíblia, Deus usou povos que não eram do agrado dele, mas para que pudesse cumprir os propósitos, inclusive contra o povo de Deus. Então, assim, mas no momento certo, Deus pegou e falou, olha, porque vocês foram muito cruéis com o meu povo, agora vocês vão pagar o preço também. Então, eu creio o seguinte, o Cunha é o mal necessário. Se não fosse o Cunha, o processo de impeachment não estaria onde está hoje. A grande verdade é essa. O cara é bom, né? O cara na fala dele. É o meu malvado preferido? É o meu malvado preferido. Agora, que tem que ir preso no momento certo, tem que ir preso. Isso é só o início, a ponta do iceberg. A gente vai chegar lá. Se não começar por alguma coisa, a próxima geração vai continuar igual ou pior. Mas talvez... Essa é a questão. Só o simbolismo da gente conseguir ver que podemos prender, botar na cadeia, um ex-presidente, um presidente de um poder, eu acho que isso por si só já vai suscitar dentro do sentimento do brasileiro do negócio que eu, poxa, eu consigo mudar alguma coisa. E não é só isso. E não é só isso. E não dá de nada mesmo. Hoje vai e tem resultado. É interessante isso. E não é só isso. Você já pensou? Isso para mim é um iniciozinho. Você já pensou como um político hoje fica apreensivo? Na hora de entrar numa... Não, delação primeiro. Tu viu o que o Sarney falou? Rapaz, se o pessoal do Aldebrecht pegar é uma metralhadora. O povo está caladinho. Então, como é que a corrupção está acontecendo nesse exato momento? Quer dizer, como é que os caras estão assim? Eu fico imaginando que o cara deve entrar nu numa sauna para conversar com ele, para negociar a propina. E mesmo assim, ele dá a observar os orifícios e não tem nenhuma câmera. Porque hoje qualquer coisa o nego está filmando, está gravando. Então, para o corrupto ficou mais difícil. Ficou difícil, inclusive, para a igreja. Porque agora, até o que os pastores falam, hoje todo mundo quer gravar culto. E quem não grava culto, quem não quer colocar seu culto online, o membro está gravando. E aí, o camarada quando diz, por exemplo, que o corpo humano tem 70% de água e por isso o demônio se apodera do corpo do homem. Porque o demônio, ele rege sobre as águas. E quando Deus fez Satanás, ele pegou o animal, o homem e a água. Mas qual livro apócrita que o cara deu isso? Quem disse isso? Deixa eu te dizer. Não teve um vídeo no nosso grupo de uma pessoa que falou, rapaz, fui em nome de Jesus e o diabo não saiu em nome de Jesus. E eu me revoltei. Aí eu me revoltei e tirei aqui. É um infeliz. É importante dizer que é o seguinte, como é que vai mudar essas coisas? Isso que foi dito... Isso é bom mesmo. Isso foi dito por um camarada que é pastor, que é conferencista e que é deputado. Meu Jesus Cristo. Que a gente já entrevistou ele aqui, que foi o Marco Feliciano. A questão é o seguinte, como é que isso vai mudar? Vai mudar quando nós conseguirmos, se a gente vai se envolver com política ou não, pastor? Isso vai mudar quando nós, de verdade, decidimos fazer o que os japoneses fizeram. Eu costumo dizer o seguinte, se nós fôssemos bombardeados como o Japão foi bombardeado, o Brasil hoje era dos índios novamente. Nós não temos capacidade de reestruturar absolutamente nada. A gente não tem capacidade hoje de repensar a nossa próxima geração. O Japão fez isso. Desde a época do Shogun Tokugawa, a ideia do Japão era sempre formar as próximas duas gerações. Eles sempre abdicaram de alguma coisa pelas próximas duas. Hoje a gente não quer abdicar de absolutamente nada. A gente, quando o nosso filho faz alguma besteira, em vez de deixar o filho pagar por aquilo, a gente quer passar a mão por cima da cabeça deles. Então, o que acontece com o Brasil? O Brasil não está pronto para mudar essa realidade, porque ele não está pensando na outra geração. E nossos públicos não pensam na outra geração, porque nós temos esse monte de pastor falando esse monte de besteira, em troca da sua agenda, dos seus 20 mil reais em cada lugar que ele vai pregar, e em troca dos próximos votos que ele vai ter, porque hoje nada mais acontece do que um monte de pastor correndo para a vida política para se eleger. E estão querendo se eleger por conta da questão do dinheiro e por conta da questão do network. Nada mais. E outra coisa, por que o Brasil não consegue mudar? Porque tudo é igual. A única coisa que mudou foi a velocidade da informação. E eu volto a dizer que o Getúlio Vargas, no último dia da sua vida, ele deixou claro, falando para Ivete Vargas, ele disse o seguinte, ninguém nunca me procurou para me pedir absolutamente nada para essa nação. Ou seja, as pessoas só buscavam Getúlio para pedir alguma coisa para si mesmo. Resolveu... E outra coisa, nós somos extremamente corruptos, sim, quando a gente vota no vereador que vai botar o asfalto na nossa rua, que vai melhorar alguma coisa. Isso nós não estamos pensando em... Não é um pensamento público. Não é público, né? Nós somos extremamente individualistas. A gente não tem cultura pública. Eu visitei um deputado que foi governador do Rio. Volta pela denominação. Eu visitei um deputado que foi governador do Rio. Como havia uma pessoa que trabalhava com ele, cuja esposa era da minha igreja, ela me convenceu de ir lá conhecê-lo pessoalmente. Quando eu cheguei no gabinete dele, eu senti que ele estava tenso, se segurando na cadeira. Falei, algum problema, deputado? Não, não. Nenhum problema. Não, porque se o senhor acha que eu vim aqui te pedir alguma coisa, o senhor pode ficar tranquilo. Vim pedir nada o senhor. A única coisa que eu quero da sua classe, do senhor e de toda a sua classe, é respeito. Ele respirou fundo. Pô, não leva a mão não, pastor. Toda vez que vem um pastor aqui, é para me meter a faca. E eu não estou aguentando mais esse povo. Por isso que eu já estou vacinado. E é assim. Agora, de onde vêm os políticos? Os nossos políticos não vêm do marketing. Não, vêm daqui. Eles vêm da... Do nosso meio, ué. Quem fornece são as famílias. A corrupção começa quando o pai diz para o filho, filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Exatamente. Começou aí a corrupção. Eu preciso ensinar meu filho que ele tem que passar de ano, porque aquilo vai fazer bem para ele. Eu não tenho que oferecer nada em troca, porque eu estou corrompendo, eu estou estragando meu filho. A gente fala sempre em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Quando é que nós vamos deixar filhos melhores para o nosso mundo? Esse é o problema. Porque a criança de hoje, com seus quatro aninhos, que já está sendo estragada e subornada pelos seus pais, vai ser o político daqui a duas décadas. Então, a gente tem que começar a rever a educação dentro de casa. A gente está terceirizando a educação. Quem educa nossos filhos são os professores. Não! Quem tem que educar nossos filhos somos nós. Então, não adianta você reclamar. Eu vejo hoje verdadeiras dinastias no Congresso, aqueles sobrenomes que já vêm de décadas, aquelas oligarquias que se mantêm no poder, geração após geração. O garoto já é preparado, ele é forjado para chegar lá e continuar fazendo o que o pai e o avô fizeram a vida toda. Então, eu volto aqui à minha fala, o que eu tinha dito. A gente precisa, de fato, investir dentro da nossa comunidade de fé. Investir no conhecimento, não só o conhecimento bíblico. Não é dizer que política é do diabo. Isso! Investir no conhecimento para a vida, para que os nossos jovens adolescentes sejam preparados. Porque começa em casa, continua na igreja, desemboca na escola, desemboca no mundo. E antes de eu concluir, André, e eu não quero divirtuar a ideia que a gente está falando da política, mas há exemplo do que ele falou, o que reverbera claramente é a política eclesiástica. Você não vê as denominações... Uma denominação, se nós estamos aqui os dois, São Batista. Eu não sei se eu vou falar aqui, se ele vai acordar comigo, pode discordar. Mas eu não vejo dentro de uma denominação, seja associação, convenção, a coisa, tranquila, é política, é troca, é interesse, é inveja, é um monte de porcaria. Então, eu falei... É, eu não estou malhando a denominação, que eu pergunto de modo geral. Então, a política eclesiástica é tão podre como a política do Congresso. Então, vão mudar quem mudar as pessoas. Existe uma coisa muito importante que eu... Estudando sempre essas questões da história, Os ames, eles não eram, durante toda a sua história, os ames, eles não foram sempre separados do mundo como eles são hoje. Os ames hoje não usam carros a combustão, os ames são separados da comunidade, eles estão lá dentro, eles têm estudos deles até só um certo momento, eles só têm um médico, eles só têm um único telefone que fica na casa do ancião. Os essênios modernos. Eles são os essênios modernos, ficam lá, usam suas carroças, são conhecidos no mundo inteiro pelo aquele símbolo da carroça e do cavalo, ok? E por que eles fizeram isso? Porque chegou um certo momento na cultura ames que eles viram que eles estavam sendo manipulados enquanto igreja, porque eles são uma igreja, eles são muito sérios. E eles se retiraram. E hoje, como são conhecidos os ames? Os ames, quando foram um doido, maluco, lá nos Estados Unidos, invadiu uma comunidade ames, e eles fizeram quatro meninas, um homem fez quatro meninas de refém com um fuzil Mouser, um fuzil antigo Mouser de 7 milímetros. E quando a SWAT chegou lá e conseguiu levar uma câmera até o local com um pequeno robô, e eles filmaram, isso está aí para todo mundo ver, pelo menos o áudio, eles não liberaram as imagens. Eles encostaram as meninas, ele encostou a menina na parede, disse que ia matar todo mundo porque a SWAT chegou e ia entrar lá para pegar ele. E quando ele apontou o fuzil para as meninas, era exatamente 5, 6, 7, 9 anos. Aquelas meninas deram as mãos, a mais velha disse para ele que ia perdoar ele, porque ele não sabia absolutamente nada do que estava fazendo, que ele estava dominado por um espírito maligno, e as quatro ajoelharam e cantaram um hino conhecido por todos nós, quando diz, ó que saudosa lembrança tenho de ti, oceão, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração, eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar. E o que acontece? Ele atirou nas quatro. A pergunta é, estamos formando essa geração que não tem medo da morte, que perdoa o seu próprio assassino? Estamos preparando uma geração que se precisar dizer o seguinte, olha, essa corrupção toda, nós como igreja, a gente vai sair disso, e vocês vão sentir nossa falta. Eu penso que chegou o momento, eu acredito que talvez fosse esse o papel da igreja. Eu não quero dizer que essa é a solução, eu não seria ignorante ao ponto, mas e se a igreja se retirasse desse momento e dissesse assim, vocês vão sentir a nossa falta? Seria muito radical, mas os Ames fizeram isso, e existiram cidades no século XVIII que quase não faliram, porque os Ames se retiraram. Então, o que acontece? Nós estamos vendo que tudo está corrompido. Você já imaginou se a CPI começar a chegar nas igrejas? Você já imaginou como é que vai começar a pular os pastores que, como você disse aqui, Hermes, os políticos estão fazendo uma nova geração. E os pastores? Estão fazendo nova geração. Ele está lá, colocou o filho, já está preparando o neto, eu já ouvi um camarada falar assim, eu estou desesperado, cara, que minha esposa está grávida e tem que nascer um menino, porque meu pai, que vai deixar a presidência para mim, já disse que eu tenho que deixar a presidência para o meu filho, se nascer uma menina. Tem pastores aí que são presidentes hoje e que não tiveram filhos. Estão sofrendo do mal de Abraão, estão desesperados. Tudo que eu tenho vai ficar para a Eliezer. E como é que vai ser? Então, nós temos que reestruturar hoje a nossa visão como igreja, a nossa visão, a nossa visão, porque sabe o que acontece? Hoje, tem pessoas que chegam na porta da igreja e perguntam, tem salinha nessa igreja? Não. A pessoa das costas vai embora. Por quê? Seus filhos são mal educados, não sabem o que é um culto ao Senhor, não têm reverência absoluta, não respeitam os pais. Eu já, muitas vezes, eu pregando na minha igreja, não estou falando da igreja dos senhores, estou falando da minha igreja. Os pais têm que pegar o celular, botar lá no mudo e dar na mão da criança, porque a criança quer mexer em alguma coisa. E ela cansa do celular, ela quer sair, e se o pai não deixar, ela joga o celular no chão, ela quer andar. Ou seja, quando é que nós vamos preparar bons filhos para essa geração? Então, essas crianças vão crescer, crescer achando que podem fazer tudo, achando que podem ostentar, porque hoje as nossas igrejas estão com esse evangelho, ensinando a ostentar, e vai dar nisso. E foi muito bom. Deixa eu borrar também, que daqui a pouco a gente volta, mas a gente falou, de onde vem a polícia? O Marte vem das nossas casas, depois a igreja ajuda a formar, e eu acho que é bom ver isso mesmo, os pais, igrejas, estruturas que estão envolvidas, como é que a gente pode formar pessoas melhores, porque não adianta de fato mesmo, é tudo ladrão, é tudo corrupto, a gente colocou lá, e a gente é no nosso dia a dia, em certas formas, a gente tem que mudar tudo. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para outras notícias, não sai daí o Antenados, volta já já. Estamos de volta, Antenados Notícias, aqui a gente está falando sobre o que se fala na semana mesmo, política, agora eu vou falar sobre futebol, Copa América, que a seleção brasileira, ela está nos Estados Unidos para a disputa da Copa América centenária, e a direção da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mantém a proibição da presença de pastores e líderes religiosos no hotel, onde a equipe está hospedada, por outro lado, ela contratou um motivador profissional para auxiliar Dunga nas abordagens com os jogadores. A proibição da presença de pastores na concentração da seleção brasileira veio depois que o pastor Guilherme Batista, acho que tem a imagem dele aí, e irritou o técnico Dunga ao publicar algumas fotos nas redes sociais com legendas que teriam dado a entender, segundo Dunga, que ele seria membro da delegação da CBF durante um amistoso nos Estados Unidos no ano passado. Batista havia sido convidado pelos próprios jogadores da seleção, o Cacá e o Davi Luiz, para ministrar uma palavra aos evangélicos do grupo em uma reunião fechada no quarto do hotel da seleção, onde estavam hospedados. Mas desde então, a CBF não permite mais que jogadores se reúnam para celebrações religiosas nos hotéis onde a seleção estiver hospedada, mas aceita que os atletas organizem encontros em outros locais e abrem espaço na agenda para isso. Deixa eu trazer para vocês, eu lembro quanto foi isso? E eu não sou bobo nem ingênuo, todo mundo, é um absurdo, do Dung, estavam dizendo até era preconceito religioso, eu não vejo por esse lado, às vezes eu vejo que o cara, poxa, concentração para mim é concentração, o lado profissional disso, então na verdade não é só para a evangélica, é para qualquer culto religioso. Vocês querem? Tenham a data e os horários que eles têm lá de livre, que eles podem sair, comer, fazer compras e vocês façam a reunião nesses horários. Mas de fato, acho que foi uma foto até muito difundida nas redes sociais de um pastor que foi convidado pelos próprios jogadores e eles fizeram uma reunião de oração durante algumas horas num quarto e ele postou as fotos aqui com a seleção e tudo mais e de alguma maneira isso irritou o Dunga. Vocês acham, enfim, vamos debater um pouco sobre o que vocês acham que é bobagem do Dunga, bobagem dos outros pastores, do pessoal que acha contra, André, é super normal, profissional, que nem aqui na televisão, não gostaria que ninguém ficasse reunido durante o horário de trabalho para fazer culto. Na minha opinião, o Dunga está certíssimo, sabe? Eu acho que a galera está indo para lá para buscar o lofote, para ficar famoso, tirar foto. Cara, é aquilo que você falou, futebol é concentração dos caras, vão jogar. Eu acho que tem alguém psicologicamente assim, preparado para dar um apoio psicológico para os caras. Eu acho que a religião não tem nada a ver com aquilo ali. Eu, sinceridade, no meu entendimento, acho que o Dunga está certíssimo. Não tem que ir mesmo. Todo mundo também não tem que ir macumber, não tem que fazer ebó, não tem que dar banho de galho de arruda. Eu, particularmente, é o seguinte, pastor tem que cuidar de ovelhas. Se os caras já são cristãos, amém? Se não, marca num outro lugar, convida para ir na igreja, vai na casa. Agora, na concentração, sinceridade para mim é buscar o lofote. É o meu entendimento. Você, não é uma previsão, às vezes, um pouco severo, o cara também é cristão, se ele quiser, ele faz estar no quarto dele durante uma concentração que não necessariamente é um momento de atividade dele. Ele está lá no quarto, na televisão, no computador, ele quer chamar um pastor para orar. Tem erro nisso. A questão é, a CBF, ela tem poderes porque ela é uma entidade governamental. Muita gente acha que não, mas é. Porque ela tem subventos governamentais, portanto, se ela tem subventos governamentais, ela é regida pela nossa Constituição. E assim como o preso tem direito a assistência religiosa em qualquer horário, o jogador está concentrado e se ele tem no momento, ele não está concentrado 24 horas por dia. E ele está no hotel, ele está descansando, ele tem o direito a chamar o seu líder religioso? Tem, é constitucional. O Dunga não pode proibir. Tem esse detalhe. O problema é que se o jogador peitar, o técnico é ele e ele vai decidir o destino desse jogador. Eu não entendo nada de futebol. Então, eu só acredito naquilo que, naquele velho adagio popular mesmo, que se concentração não ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia um. Mas, eu acho que, de verdade, o que o pastor falou, ele tem razão. Não pode o pastor, também não vai poder o líder espírita, o líder das religiões de matiz africana. Enfim, a questão é que a gente acaba chegando em algo, eu acredito que a gente acaba tentando tapar o sol com a peneira. Não é esse o nosso papel. A gente, meu irmão, o camarada foi lá e orou com os jogadores, para que que tirou foto? Para que tirou foto? Eu não vou orar, eu vou tirar foto. A gente encontra com as pessoas, a gente vai fazer tanta coisa. Eu tiraria, se tivesse, André, eu ia vir aqui orar. Você está entendendo? A gente vai lá tirar uma foto. Mesmo se eu não fosse orar, eu ia tirar uma foto. Por que que não tirou a foto? Por que que não tirou a foto contra uma parede branca e disse que estava com ele em outro momento? Então, é isso, o cara quer buscar holofote, o cara quer buscar marketing, o cara quer ficar famoso como sendo o pastor dos jogadores e isso vai aumentar a agenda dele, vai aumentar a grana que ele ganha quando ele for pregar. A verdade é essa. E pronto. Sabe o que eu penso? Eu penso em minha opinião. Só um minutinho. E ter um crente lá não adianta muita coisa, porque o Jorginho estava lá da outra vez e não rolou nada. Estava na seleção como auxiliar técnico, é um homem de Deus, é um grande cristão, um grande homem de oração e não adiantou. O que vai ganhar futebol é qualidade, é qualidade do jogador. Eu acho o seguinte, André, eu não... Nada. É errado, então ele joga o seu e me ajuda a ganhar daquele time. Mata o outro, quebra a perna do outro. Eu não conheço, André, eu não conheço a ambiência de concentração. Eu nunca tive, não sei como é que é, não tenho isso igual a ele, não entendo nada de futebol. Mas também não conheço a ambiência, a administração, como funciona, como que é os horários, enfim, eu acho que é o seguinte, não é que o cara tem que proibir, ele citou algo ali da lei, de fato, extensão religiosa. Sobretudo, eu não sei como é que é essa ambiência, eu não sei como é que funciona isso. Então, se é para os caras ficarem mais motivados, se é para, no sentido de melhorar, eu acho louvável. E agora, se o pastor foi lá e quis aparecer, dizendo que era da seleção, enfim, não sei. Eu tive uma experiência com o Zinho, pessoalmente, entrevistei ele no programa que a Bíblia diz, no canal lá em cima, e aí foi muito legal. E ele falou que o ambiente é muito tranquilo, só que acho que tudo tem o seu momento. Eu não conheço concentração, mas fica até difícil opinar aqui, porque eu não sei nem como é que é. Eu acho que se o fórum dá para aquilo, então é uma bobagem do Dunga proibir. Agora, se o pastor vai lá e não tira uma foto, como você falou, eu também acho que ele tiraria, acho que qualquer um tiraria, porque os craques lá e tal, eu acho que nem para um ser humano normal, eu acho que tiraria, eu não sei. não teria muito sentido. Se nós estamos aqui, nós tiramos uma foto para recordar... Poxa, viram antenados, participaram no bar hoje. É legal, então, eu também acho que as interpretações são várias. Eu acho que tem muito ligado ao ambiente, que está... Eu não conheço o ambiente, não conheço a norma, eu acho difícil opinar. Eu não conheço, entendeu? Mas foi interessante também, que assim, e eu não sei até que ponto é a visão do técnico Dunga que expressamente pelos comunicados foi uma decisão dele como técnico, não foi da diretoria da CBF, dos cartolas, foi dele, porque talvez ele tenha entendido que aquilo interferiu de alguma maneira... Eu creio que sim. em alguma situação, ou se ele gosta ou não de religiosos, ou então, eu vou até além, se eles estavam fazendo talvez cultos assim, e o rendimento da seleção não estava tão bom, porque se ganhasse mesmo, mesmo bota a pastora para pegar aí para ganhar. ele não teria problema... Tem isso também, a Papa Chaveira ganhou, bota a pastora para ganhar. Ele não teria problema com a religião, porque anteriormente ele havia chamado Jorginho para ser auxiliar dele. Jorginho é um cara que trabalha. Não, homem de Deus, então o problema não é com a religião. Tem empresas que têm culto. O problema não é religião. O problema é que talvez tenha atrapalhado. Como, por exemplo, eu creio que ele não aceite visitas íntimas lá também, e coisas desse tipo. Eu acho que o cara está ali para concentrar, para jogar, para... Eu acho que a proposta é outra. Sinceridade, eu não iria. Eu, particularmente, eu não iria. Falar, meu irmão, eu vou orar por você, eu vou orar antes de você ir, mas ir para lá para fazer um culto, eu, sinceridade, eu acho que a proposta para mim não serviria. Já que a gente está falando de esporte, deixa eu só pegar a opinião de vocês. Tem uma Olimpíada chegando no Rio de Janeiro. O mundo inteiro vai se concentrar, vai ser a maior Olimpíada em número de atletas, em número de mídia. Nunca se teve uma Olimpíada com tantas lentes de câmera jogando para tantos lugares do mundo. Será a maior Olimpíada de toda a história, como é um crescente desses eventos esportivos. Você acha que também, às vezes, é um momento, não, vamos assistir, mas é interessante igrejas tentarem fazer situações de evangelismo ou ajudar quem faz, ou você falar, André, tem nada a ver uma coisa com o outro pessoal que veio para ver esporte. Porque tem muita gente que é assim, André, vamos mostrar a linha esporte porque vocês sabem que já existem os cercos de isolamento dos locais, principalmente aqui, perto vai ser 80% de todos os esportes e atividades olímpicas vão acontecer aqui nesse complexo da Barra da Tijuca. E os cercos de aproximação já vão, já existe isso e tem que ser comunicado com antecedência para você que não sabe isso, com o Comitê Olímpico Brasileiro, por exemplo, gente que vai levar folheto em mochila, em bolsa, em caixa, se você não tiver autorização, porque alguns são autorizados, o Comitê Olímpico Brasileiro está autorizando igrejas, pessoal de evangelismo para aproximar, tem que chegar com uma caixa com um monte de folheto, porque vão ter vários checkpoints. Se você não tiver autorização, o teu folheto vai ter que ficar antes, senão vão deixar para passar, porque também é uma Olimpíada rodeada de questões de terrorismo no mundo inteiro, então eles estão com muito cuidado quanto a isso. mas vai ser interessante vocês como igreja pensarem em fazer esse policial no Rio de Janeiro? Bom, eu penso assim, eu acho que a igreja tem que sim, o apóstolo Paulo I Timóteo, capítulo 4, mas é que prega a palavra oportunamente ou inoportunamente. Então, se não é oportuno, eles estão querendo a oportunidade. E não é novo, o Brasil, quando tem um evento desse, sempre tem grupos evangelismo. Então, eu acho que se a igreja vai ajudar, vai participar, eu acho que é louvável dentro dos parâmetros do que está estabelecido lá. já tem normas lá. Então, os caras têm que cumprir a norma e ir lá, não tem que ser abusivo. Como disse que um outro estado aí, um pastor, disse para algum grupo de adolescentes, disse que foi notícia, não sei se essa semana, de jovens, e para lá acabar com um culto afro, coisa parecida, e foram presos de uma confusão terrível. Então, loucura não. Eu acho que lá, dentro da sensatez, daquilo que está estabelecido, eu não vejo problema. Eu acredito que possa acontecer algo semelhante ao que, quer dizer, pode acontecer, isso depende de Deus, mas eu gostaria que acontecesse. Algo semelhante ao que aconteceu no dia de Pentecostes. Por que ali foi o pontapé inicial? Porque o mundo todo estava reunido em Jerusalém. E aquelas pessoas, quando retornaram às suas terras de origem, levaram consigo a semente do Evangelho, ou quando, menos, pelo menos, prepararam um caminho para que, quando o Evangelho chegasse, houvesse aceitação. Eu só acho que a gente tem que pensar bem a abordagem. eu não acredito em panfletagem. Eu acho panfletagem sujar o chão. Eu acredito em uma igreja que evangeliza na medida em que serve. Então, se nós preparássemos nossos jovens para estarem ali servindo, servindo inclusive como intérprete, servindo, ajudando as pessoas. voluntariado, voluntariado, e nesse voluntariado, falar do amor de Jesus de maneira, sabe, não de maneira ostensiva, porque Jesus te ama, toma aqui, procura minha igreja, toma... Não, de uma maneira mais sutil, mas com serviço, com carinho, com amor. O brasileiro, nesse ponto, ele é bem criativo. Então, assim, eu acredito que deva ter várias estratégias que vão ser colocadas, inclusive também com panfleto. Eu também não gosto muito dessa questão de panfleto, mas eu conheço testemunho de pessoas que pegou um panfleto no chão que nem foi dado a ele. Como eu já tive a oportunidade de a gente estar distribuindo bíblias nas ruas e as pessoas jogarem fora e uma pessoa olhou na lixeira, pegou uma bíblia e leu a bíblia e se converteu lendo aquela bíblia. Então, assim, eu acho que estratégias são muitas. Só um minutinho, eu vou estar recebendo 24 americanos, a minha igreja fica ao lado do Rio Centro, então eu vou estar recebendo, eles vão estar dormindo lá na igreja, a gente vai fazer juntamente com eles o evangelismo que a gente chama de evangelismo de impacto. Estaremos contatando as pessoas no entorno, não dentro dos locais onde vão acontecer, mas no entorno, no caminho. Pessoas que vão estar na fila, pessoas que vão estar andando e ali vão estar sendo desenvolvidas várias estratégias com pulseiras, com copos d'água e uma série de outras coisas para dar um serviço e também falar. Não é aquela coisa da acusação, mas da informação. Ontem eu fiz um programa, só para a gente ir por intervalo, de um pessoal que está fazendo, junto com a Jocundi, um impacto, vão vir jovens do mundo inteiro para fazer um impacto durante as Olimpíadas, achei sensacional, porque eles conheciam um pouco mais sobre regulamento. Vai ter algum tipo de regulamento, até onde pode entrar, até panfletagem, você pode até um certo momento, mas não dentro, por causa da questão até de sujar e tudo mais, de ter outras marcas, que as marcas pagam para botar, estampar o seu nome ali. Então, você não dá liberdade de botar uma outra marca até aqui no chão, eles não liberam muito. O que eles fizeram? Eles alugaram um equipamento, porque, imagine você, já não funciona muito 3G, internet, celular, aqui, ainda mais com 80, 100 mil pessoas que vai dar em um complexo desse. Eles alugaram um equipamento de antenas, de Wi-Fi, para dar internet gratuita durante 10 minutos para a pessoa. Mas que nem aquilo que você vai no aeroporto, internet grátis, mas para você clicar, você tem que ver um vídeo, tem que baixar um aplicativo. Você não vai falar, André, a gente vai botar vídeo de evangelismo de esportistas, de atletas, aplicativos de Bíblia, para a gente poder dar 10 minutinhos de Wi-Fi para o cara. Passar 10 minutinhos, aumenta esse negócio aí, mas parabéns para aquilo. Pessoas que estão usando a criatividade para poder alcançar, entendendo que existe meio que uma plenitude dos tempos aqui. Gente, pensa nas maiores elegações da história das Olimpíadas, vão estar aqui no Rio de Janeiro com a imagem que ela vai ter do povo e também da nossa crença e da nossa fé. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Somos de volta ao último bloco do Antenados Notícias. Eu vou falar sobre uma notícia até um pouco curiosa que aconteceu essa semana nos Estados Unidos. Eu recebi por amigos americanos nas redes sociais, eu vi essa notícia para tudo que é lado. Na verdade, um desentendimento entre um católico praticante e um grupo de evangelistas de uma igreja batista virou o caso de polícia. E o fiel da igreja católica terminou condenado a frequentar cultos da denominação das outras pessoas batistas. Na verdade, a história, que parece um pouco surreal, começou quando o vendedor Jake Stratman, 23 anos, católico praticante, encontrou um grupo da igreja batista pregando e evangelizando nas ruas. Jake estava voltando para casa após assistir a um jogo de hockey e resolveu abordar os evangelistas para saber do que se tratava aquela reunião de pregadores que eles estavam fazendo na rua. Não muito sábio, os crentes da igreja viram ele com uma lata de cerveja porque estava voltando o jogo e disseram que ele não seria salvo. Obviamente, a afirmação dos batistas não foi muito bem recebida por uma pessoa que estava passando também por perto e por ele. E isso virou um bate-boca. Um homem que viu a discussão entre eles, tomou as dores de Jake e que empurrou um dos evangelistas dos evangélicos que estavam fazendo evangelismo e isso desencadeou tem até vídeo na internet uma pancadaria generalizada foi parar na corte e o juiz os advogados o promotor concordaram também e o católico concordou um pouco para amenizar a pena dele que podia até ser de cadeia por causa da briga ou decorrente que ele frequentasse durante 12 semanas a igreja das pessoas que ele brigou junto. Eu achei um pouco interessante da igreja Morning Star Baptist Church nos Estados Unidos. Isso me remeteu muito eu lembro uma época que eu acho também um pouco perigoso de pais que chegarem com o filho e falarem o filho desobedecer o pai e falarem filho já que desobedeceu vai para o teu quarto ler a Bíblia. A gente tinha como pena as coisas de Deus. No Brasil acho que já aconteceu situações assim também do cara ter que ir para o juiz e o juiz falarem olha você vai pagar pena sim trabalho comunitário e vai ter que ir para uma igreja evangélica. É interessante isso. O católico é normal. Foi na igreja dos caras que ele bateu. Reza 10 Pai Nosso 10 Ave Maria para ele não está chamando para pagar penitência. No nosso ordenamento jurídico esse tipo de pena não existe. Não existe. Não existe. O juiz não pode obrigar. Ele pode claro se a pena ela não ultrapassar os 24 meses dos dois anos existe a transação penal no caso nesse caso aí não é? Que são os juizados os juizados criminais especiais o jex. Então o que vai acontecer é que se não ultrapassar os 24 meses faz-se a transação penal e aí ele vai fazer uma prestação de serviço comunitário. Comunitário. Então ele pode fazer uma série de coisas mas não necessariamente estar lá todo domingo numa igreja ou enfim qualquer outra situação religiosa para assistir um culto. O nosso ordenamento jurídico não permite isso. Nos Estados Unidos permite porque o juiz ele pode não sei se você já viu existe alguns lugares por exemplo ali antes um pouquinho da ilha de Manhattan você vê um monte de pessoas com placas na mão andando para lá e para cá na beira daquela avenida e se você der uma diminuída no carro e olhar e ler aquelas placas algumas pessoas estão escritas assim nunca mais chamarei um negro de negro nunca mais falei isso são penas que o juiz manda aquela você vai ficar durante uma semana por duas horas segurando aquela placa o nosso ordenamento jurídico não permite chamado eles acreditam que isso é uma pena que leva a humilhação nenhuma das nossas penas pode levar a humilhação vocês entendem que leva eu acho que eu acredito eu acredito eu já disse aqui quando falamos sobre pena de morte eu sou a favor das penas igualitárias não é? então se a pessoa ela humilhou a outra pessoa ela não tem medo de ser humilhada então a questão ali a questão aqui é que nosso ordenamento jurídico não permite mas se acontecesse seria bom parece um pai ou a mãe cuidando dos filhos que brigaram abraço teu filho foi um pouco isso brigou com eles 12 meses na igreja porque partiu pra cima bateu neles tu já imaginou um evangélico ser condenado a participar de seis sextas-feiras no terreiro de candomblé olha a briga que ia dar olha a briga que ia dar pregou contra a homossexualidade ia ser complicado de cabelão, batom agora por outro lado a gente tem que pensar é interessante mas assim quando a gente vê o outro lado a gente é não sei se aceitaria eu ir lá mas eles vim pra nossa igreja amém glória a Deus agora olhando pelo outro lado vocês acham que a abordagem desses evangelistas foi correta? quer dizer você chegar pra alguém porque tá com uma lata de cerveja e dizer você não vai pro céu você tá condenado ao inferno por causa dessa lata de cerveja eu não acho que essa seja a abordagem quer dizer você tem outras maneiras de falar de Jesus eu cansei de ver pregadores que tremem embora lá pareça que é a mente aberta eu acho eles muito mais extremistas porque por exemplo no Brasil no Brasil eu não vejo muito como tem lá você conhece show de rock os caras vão pras filas não é pra evangelizar é pra condenar o povo que tá ali vocês vão queimar no inferno eles escrevem no troço e andam assim do lado dos caras e falam na cara meio que provocando no Brasil a gente é muito tem uma igreja batista de Marlboro que é muito conhecida por causa dessa postura frogs homossexuais vão pro inferno Madonna vai pro inferno coisas desse tipo eles vão pra porta do show no Brasil a gente é muito equilibrado é? pra porta do show do cantor agora eu queria ter mais uma no Brasil a gente é muito equilibrado graças a Deus mas é porque você não costuma andar de trem eu não sei tem muitos anos que eu não ando de trem mas na minha juventude eu morava em piedade minha namorada em paciência então era uma hora e meia dentro de um trem e eu via cada coisa que eu nunca vou esquecer e haja paciência haja paciência assim como acontecia com o rei e haja paciência imperador era exatamente isso você via cada uma pessoas completamente despreparadas pregando e chegava assim no vagão entregava a mensagem ainda fazia pelo alguém gostaria de aceitar Jesus? ninguém então tá então vai tomando pro inferno não pode dizer que não ouviu ouviu a palavra vai plantado chegou o final do programa a gente ia embora porque eu ia falar outros carros desse time mas acabou rápido hoje papo obrigado pela participação de vocês aqui no TNAS na geral e pelo palco mas vocês ouviram obrigado pela sua agência deixa a versão e até o próximo TNAS na geral tchau tchau hoje e pra sempre tu serás merecedor dos meus dias meus tributos de louvor busco sempre mais e até o próximo TNAS e até o próximo TNAS